Boa tarde, crianças! Vamos ficar juntos mais um pouquinho? Vamos aprender mais um pouquinho? A professora vai tirar a máscara, tá bom? Lembrando que é muito importante o uso da máscara, aonde nós formos. Segurem, crianças, ajudem o papai e a mamãe a se cuidar também. Às vezes, eles esquecem. Você fala, mamãe, papai, cadê a máscara? Vamos pegar a máscara? Lembrando, tá? Como nós vamos lembrar que dia da semana é hoje? Terça-feira, dia 16, 26 de 2020. Na data, mês... Olha a professora, olha a professora! Vamos ajudar a professora? Quem tem primeiro na data? Dia, mês e ano. Viu como é importante aprender todos os dias? A professora aprendeu mais um pouquinho hoje. Linguagem é o que nós temos hoje. E qual é o número da ficha? O número da ficha, a professora vai colocar aqui sempre para vocês agora, para vocês lembrarem, tá bom? É muito importante nós lembrarmos, crianças. Por isso que nós temos que estudar todos os dias. Aqui, na folha da ficha, bem no cantinho, tem os números da sua atividade. Então, vocês vão ver lá, 25 ou 26. E qual o título, professora? Olha como é importante nós vermos o título. Vamos lá? F-A-D-A-S-E-B-R-U-X-A-S Professora, tem lugares diferentes, tem letras diferentes, tem mesmo crianças. E vamos buscar saber qual é? Vamos tentar lembrar quais são essas letras, quais são essas vogais? E conta para a mamãe e para o papai, tá bom? Muito bem, combinado, tá? Então, vamos lá. Vamos ler agora a ficha número 25. É esta ficha aqui, crianças. É essa história maravilhosa que a professora vai estar contando para vocês. E esta poesia, este poema é de Silva Hortoff. Ela fez, em 1922, a editora série Caderno de Poesia. Então, vamos lá? A professora vai começar a contar para vocês, a declamar, a falar este poema. Que rata! Uma bruxa varredeira foi varrer certo castelo, todo verde e amarelo. Encontrou um camundongo bem redondo, que chorava. O que foi que aconteceu? Me diga que eu não sei. O camundongo disse, dona bruxa, eu já fui rei, mas beijei minha rainha. E camundongo eu virei. E a rainha, coitada, parece enfeitiçada, virou gorducha rainha. Faça assim, meu camundongo, disse a bruxa. Para desfazer o barato de ser realeza rato, sapeca um beijo longo na ponta do meu nariz. Novo rei será de fato, pra sempre serás feliz. O camundongo, encabulado, deu um beijo prolongado na bruxa tão nariguda, bem na ponta da verruga. A bruxa virou rainha, camundongo virou rei, ratinha virou vassoura. Muito loura e avoada, foi pra longe, correndo, e fez queixa, e fez queixa pra uma fada, que queria uma vassoura pra varrer sua morada. Olha que lindo, crianças, essa poesia, que rata, muito linda esses personagens. Professor, espera que vocês tenham gostado. Então, agora nós vamos pra outra página. Lembrando, no meio da página 26 agora, tá bom? Nessa ficha, você vai desenhar e responder as perguntas sobre a poesia que rata. A bruxa, lembrando dessa personagem, a bruxa sorradeira foi sorrir certo, foi varrer certo o castelo. A professora fez uma palavra incorreta, vamos de novo. A bruxa varredeira foi varrer certo o castelo, verde e amarelo. Então, agora vocês vão neste espaço, número um, desenhar este castelo, lembrando da cor, que a professora disse, duas cores, tá bom? Então, vamos lá. Muito importante quando nós mexemos com as cores, tá, crianças? Mas no jeito de vocês, bem bonito, tá bom? Agora, onde estava o camundongo e por que ele chorava? Em que parte do castelo estava o camundongo e por que ele chorava? Você também pode, nessa parte número 2, desenhar aonde o camundongo estava e pode escrever do jeito que você conseguir, tá bom? Se de repente você falar, mas mãe, qual é essa letra? Qual letra que eu escrevo? Vamos lembrar do alfabeto? Vamos pedir para a mamãe escrever o alfabeto? E aí nós vamos lembrar de qual letra nós vamos usar para construir as palavras? E vocês não precisam ficar nervosos do jeito que vocês conseguirem. Lembra que a professora sempre diz para vocês, o importante é vocês pegarem o lápis na mão e começar a escrever e desenhar, tá bom? Muito bem. Agora, no número 3, vamos ver qual é a atividade? Vamos lá? A bruxa falou para o camundongo que o feitiço se quebraria se ele logo sapecasse um beijo no nariz dela. Qual foi a reação do camundongo quando ela disse isso para ele? Vamos lembrar? Voltam o vídeo e ouçam devagar o que a professora disse, tá bom? E também, nesse espaço do número 3, vocês podem desenhar como que vocês imaginaram que o camundongo ficou em sapecar o beijo no nariz da bruxa. E também pode escrever alguma palavra com as letras que vocês já conhecem, tá bom? Lembrando do alfabeto, tá? Então, a professora deixa aqui aquele abraço de carinho e um beijo. Tchau. Tchau.